O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. O que eu quero dizer é que isso é sempre um desafio. Então vamos agradecer as pessoas que se encarregam de organizar isso, de que você entrasse por aquela porta, se sentasse, a maioria chegou e se sentou e está tudo bem, certo? Mas para que você chegasse e se sentasse, houve alguém que teve que fazer um monte de coisas e investir o seu tempo para atender a equipe. Então, ao final, vamos aplaudir fortemente a todos. O voice-off, a pessoa que está ali falando, Sandra Gasca, na abertura do seminário, Maurício Torres. Lá em cima tem uma salinha VIP. Quando eu cheguei ao meio-dia, me deram um cafezinho, biscoitos de araçá. Araçá é o nome, né? Estavam lá, aguinha, amendoim, legal, não é? E disso se encarregaram Jorge e Franci, o salão, a decoração do salão e tudo o que vocês estão vendo, Guilherme, Ricardo, Luiz Angel, Eric, Rohan. Quando cheguei ontem ao hotel, ao Caquetá Real, entrei no quarto e estava decorado, com presentes e mensagens. Que bacana, não é? Eu trabalho em um banco e viajo muito pelo meu trabalho no banco. E eu não estou julgando a empresa, não. Mas, quando eu chego às diferentes cidades, chego ao hotel e ninguém me recebe ali, nem encontro o quarto decorado, nem nada. Certo? Eu dou palestras dentro do meu trabalho, no banco, palestras sobre segurança da informação e segurança e tal. Eu entro, faço palestra, ninguém me recebe com aplausos. Deu para entender? Então, eu entro aqui e vejam, somos aplaudidos. Quem é recebido com aplauso no trabalho? Só quando eu chego atrasado, não é? Vamos, mexa-se. E você pensando que aqui sim você é aplaudido, é aplaudido. Como não gostar de algo assim? Quem é que gosta de falar em público? Honestamente. Quem gosta de dar palestra e tudo? Por favor, levanta a mão. Vamos ver, levanta. Olha só quantas mãos levantadas. Olha que legal. Nossa, quantos? Qualifique-se Esmeralda e vão começar a convidar você, certo? Você se qualifica Esmeralda e começa a ser convidado para contar. E é pago por isso. E você é recebido no... Chega e tem gente esperando por você no aeroporto. É levado, é trazido, convidado. Entendem? É uma vida diferente. Não para alimentar o ego. É para que você entenda que pode servir muitas pessoas. Quando você vence nessa atividade, se você gosta de falar... Tem pessoas tímidas aqui? Tem muitas pessoas tímidas? Levantem as mãos, os tímidos. Não, mas se fossem tão tímidos, nem levantariam a mão? Mentirosos. São tímidos e estão assim. Tá bom, tímido. Se eu fosse tímido, nem levantava a mão. A minha mulher é muito caladinha. Ela não... Ela não é que ela não gosta, mas ela é... Ela é incrível. Quando eu viajo com ela para as palestras, ela fala 10 minutos e pronto. Passa para mim. Ela não é muito de falar em público e em grupo. É uma pessoa muito sossegada, muito melancólica, se diz. Certo? E é uma grande profissional disso e talvez vocês a vejam um pouco em ação. Então, continuemos. Gravação e som, Carlos e Alex, que estão ali. Bilheteria Beatriz Vera. Na porta, alguém para receber. Nelson e Marina. Quem fez o reconhecimento, Johan e Elizabeth. Quem deu as boas-vindas, Tatiana e Adela. E os responsáveis, como os coordenadores do evento, os gerentes do evento, os gerentes do evento, Álvaro e Yolanda. Vamos dar um forte aplauso para todos eles. Ok. Muito bem. Vamos dar um forte aplauso porque eles fazem com que isso funcione, com que isso dê certo. Então, vamos começar a parte do testemunho. Sim, do testemunho. Sobre o que passamos. Como este negócio... Eu não venho de uma família de empreendimento. Sim, eu não posso dizer que eu vim de uma família, os meus tios, os meus pais. Não, não, não. É uma família normal. É uma família de classe média baixa, não classe média alta. Certo? Nunca nos faltou nada. Eu tenho somente um irmão. O meu pai, quando eu tinha nove anos, foi embora de casa e ficamos sozinhos com a minha mãe. Eu tinha nove anos e meu irmão tinha doze, doze anos, treze anos. Eu sou o caçula. Mas graças a esse negócio e a maturidade que esse programa de formação nos deu, hoje eu pareço o mais velho. Sim, então, por isso... Bom, já já eu conto. Essa é a família... Olhem, a família completa. No ano passado, nós tivemos a febre da Copa do Mundo. Quem viveu a febre da Copa do Mundo? Eu curti muito. Foi espetacular, né? Foi espetacular. E agora, me vem na memória, eu dei uma palestra uma vez. E que nessa palestra... Lembram do jogo do Chile? A classificação para a Copa, quando eu estava no primeiro tempo, estávamos perdendo de 3 a 0. Teve gente que foi até embora do estádio, ou não é verdade? Lembram em Barranquilla? E no segundo tempo, parecia outro time, ou não? Eu que o digo, eu tenho uma palestra montada com isso, pois obviamente hoje não é o caso, mas nela eu mostro um vídeo do jogo que no primeiro tempo desse jogo, entre Colômbia e Chile, no primeiro tempo estávamos perdendo de 3 a 0. E esses rapazes, as suas ações eram guiadas pela motivação. E no segundo tempo, eram guiadas pela consciência. No segundo tempo. Vocês viram esse jogo? Lembram? Foi incrível! Eu fiquei arrepiado como Amparo Grisales. Olha aqui se eu fiquei... Foi o segundo tempo da consciência, lembram? E nós vibrando com essa... Eu penso que mesmo quem não gosta de futebol, curtiu esse mês de junho do ano passado. Então, viram a foto, né? Ali a minha mulher, Cláudia, o meu filho, Santiago, e o meu outro filho, Tony, porque é como se fosse um filho, quem tem animais de estimação aqui. Eles são ou não são como filhos? Incrível! São incríveis! A gente diz, só falta falar, né? Falar, não é? Não, 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 eles são assim. É um schnauzer, seu quarto... Eu vou afetar a sua... Sim, sim, porque eles têm... Mas... Mas não... É como um filho. Mas bom, bom, bom. Essa é a família completa. Certo? A família completa. Vou falando logo, rapidamente, porque eu sei que é uma pergunta que normalmente me fazem. Sempre me fazem essa pergunta depois que eu mostro a foto. Me perguntam... E a menina, quando vem? Não é? Quem já tinha pensado isso? Por que não tem dois ou três? Sim, realmente o sonho era três, mas Deus que sabe. Quando nasceu Santiago, a Claudinha teve uma complicação médica e terminou ficando quase uma semana na UTI. E quase morreu. Então, parte do procedimento para salvar a sua vida foi a... Foi a... Como é que se chama mesmo? É, isso mesmo. A matriz que... Então, ela não pode ter mais filhos. E se a Cláudia não pode ter mais filhos, eu também não. É ou não é? Então, pois é. Então, ficamos só com... Bom, Deus sabe o que faz. Deus sabe. Então, essa é a minha família. Bom, vamos mais rápido aqui. Eu conheço a Cláudia. Começamos a nossa relação em junho de 1988. Não riam, por favor. Não vão rir. Em 1900 e... Viu? Não disse? O quê? Se eu visse uma foto sua de... Quantos anos faz? 25, 26 anos. É isso? Eu também riria. Riria muito, né? Mas sim, assim começamos. Essa é a Cláudia e esse sou eu. Nesse carro eu aprendi a dirigir. Era a nave da família. Era da casa de um tio meu. Certo? E aí, estamos em 1988. Casamos em dezembro de 98. 10 anos e meio de noivado. Screwboots. Sim? 10 anos e meio de noivado. Eu sempre faço as coisas com o tempo. Mas... Olhem como tudo é incrível, né? Eu quero contar a vocês. Eu acabei de lembrar agora. Eu, academicamente, sempre fui um aluno mediano. Na média, né? Estudei em colégio público. No colégio... Agora também tem colégio público. Éramos 60 na sala. 60. Éramos 52 mulheres e 8 homens. Era muito bom. É claro, né? E eu era o menorzinho da sala. Não, não, não são... Os meus cadernos tinham 10 tipos de letras diferentes. Cláudia estudava comigo. No terceiro bacharelado. Na época se chamava assim. Hoje é a oitava. E entramos e caímos no mesmo grupo. A Cláudia não gostava de mim nem um pouquinho. Porque ela era a melhor da sala. Ela era a aluna... Ela era a joia da coroa. Academicamente, né? Os professores a adoravam. Ela não dava trabalho. Ela fazia lição sem atrasar. Estudava. Se dedicava academicamente. E eu era tudo o contrário. Tudo o contrário. Eu gostava de ver... Eu gostava de organizar os jogos de futebol. A gincana, o passeio, o fim de ano, os bailinhos. Nessa época fazíamos bailinhos nas casas dos amigos. Quem lembra disso? Ah, esses são os quarentões, né? Os que levantaram a mão. Chamavam de bailinho. Lembram? Nas cestas e tal. Organizávamos rumbitas, sanitas. Não é, rapazes? Então, eu chegava tarde e ia ao colégio. Bom, eu não estou dizendo que os meus cadernos tinham vários tipos de letra. Mas ao final do dia, no dia da prova, eu respondia. Era fácil. Eu estudava ali, papapá, e respondia. Então, no sexto bacharelado, antes de terminar, eu não sei o que aconteceu, mas eu me apaixonei por ela. Então, eu comecei a aplicar o mesmo do negócio, que é a frequência, a técnica e a atitude. E no final do ano fiscal, ela era a minha namorada. Quando as professoras souberam, o que acham que disseram? Olha, literalmente, pessoal. A Cláudia conta isso. Se ela estivesse aqui, ela contaria. As professoras diziam, davam conselho a ela. Diziam, Claudinha, meu bem, você é tão inteligente, tão ajuizada, tão bonita como pessoa. Como é possível que você queira namorar um cara como Franklin? Ou seja, queriam roubar o sonho. É ou não é? Claro. E ela disse, se ela tivesse se deixado roubar, vejam, teria perdido isso. E eu também, teria perdido mais, com toda certeza, né? Então, sempre querem roubar os nossos sonhos. É como no negócio, não é? Quando começamos a construir isso, tem vezes que a gente está, ah, não sei, então as pessoas chegam e dizem, você é engenheiro, com uma especialização, com um mestrado, e vai começar a vender sabonete, né? Então, quando não se tem clareza de para onde ir, ou se não lemos o suficiente, não participamos o suficiente do programa de capacitação, isso fica... E todos começam a dizer, a César o que é de César. Sim ou não? A César o que é de César. Você nunca fez um negócio na sua vida e tal? Lamentavelmente, a maioria das pessoas se deixa roubar. Deixam que roubem os seus sonhos. Deixam que roubem. E são pessoas que gostam da gente, não é que nos queiram mal. A minha mãe, por exemplo, quando eu conto isso a ela, obviamente, a minha mãe tem um emprego, 34 anos na Segurança Social. Pagou a minha universidade particular, sem empréstimos nem nada. A minha mãe queria que o seu filho fosse engenheiro, fosse para uma boa empresa, fizesse uma carreira nessa empresa. E eu estava indo muito bem. Quando eu entro no meu primeiro emprego, em março de 95, faz muitos anos, em março de 95, 20 anos, eu ganhava 900 mil pesos. Faz 20 anos. 900 mil pesos era um salário muito bom. 900 mil pesos, faz 20 anos, pessoal. E eu ainda nem estava formado. Estava no último semestre. Os engenheiros de sistemas, 20 anos atrás, eram disputados pelas empresas. Eu estudei em uma universidade particular em Cali. Começamos 170 e só 14 formados. Estes 14, ou seja, não fazíamos milagres porque não treinávamos, certo? Mas levitávamos esses engenheiros de Cali. Só havia engenharia de sistemas em três universidades em Cali naquela época, 20 anos atrás. Javeriana, Icesi e Sambuena Ventura. E eu me formei em uma delas. Então, faz 20 anos, pessoal, jovens que estão aqui hoje, nós escolhemos a empresa. Hoje, a empresa nos escolhe. Eu tinha cinco opções 20 anos atrás para trabalhar. E fui até o reitor da universidade e falei, Ricardo, ele se chama Ricardo, tenho essas cinco multinacionais, empresas grandes, não empresinhas, certo? Ricardo, então eu tenho isso e tal, 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 tal. O Ricardo me disse, tá, essa, essa. E quanto? Eu pedi um milhão, 20 anos atrás. Mas aceitei 900. Então, eu, super jovem, e uma multinacional. Bom, não era uma multinacional, era uma empresa do setor financeiro em Cali, muito grande, muito reconhecida, muito respeitada. Aos seis meses já tinha carro. Tinha carro, nisso, tal, ia com ele, vivia na casa da minha mãe. Minha mãe não pedia dinheiro. Mas eu não tinha inteligência financeira. Eu não tinha QI financeira. Esses livros não existiam há 20 anos. Então, eu ganhei muito dinheiro, mas eu gastei muito dinheiro. Mas, bom, então, nos casamos em dezembro de 98. Cláudia também tinha um excelente emprego. Ela era chefe de uma entidade, já, bom, estávamos super bem. Já conhecíamos o negócio, porque conhecíamos a Emma em 1996, quando chegou à Colômbia. E essa é outra lição. Vejam que nós nunca fomos convidados. Nós nos convidamos para o negócio. Naquela época, a diamante Aide Pantorra, Aide Guilhermo, Guilhermo Jiménez e Aide Pantorra, são os nossos diamantes. Eu peço, inclusive, um aplauso para eles. Quem os conhece? Quem conhece Aide Guilhermo? Alguns de vocês conhecem, são os nossos diamantes. Aide e Cláudia trabalhavam na mesma empresa. Então, Aide, ela vivia... Aide não sabia, estava apenas... Eu não... Então, como a minha mulher é caladinha, muito tranquila, ela não... Você a vê? Você não a convida para isso, dá para entender? Disse, não, ela é muito calada. E não estava errada? Então, Aide convidava outras pessoas, mas a Cláudia não. Até que um dia, a Cláudia disse para ela, olha, o que é isso que você está convidando? Ah, para um negócio na Colômbia, que acaba de chegar com o meu noivo, Guilhermo, que naquela época era noivo. Essa noite temos uma reunião, se quiser, venha. Então, ela pergunta, onde é? Em tal lugar, tal. E Cláudia me ligou no escritório. E nesse dia, eu, naquela época, eu era fanático por futebol. Fanático por futebol. Eu, como temos defeitos, era torcedor do glorioso Deportivo Cali. Sim. Eu continuo torcendo, mas não fanático, são duas coisas diferentes. E nesse dia, tinha jogo entre Cali e Nacional, em Cali, numa quarta-feira. Eu tinha ingressos, mas Cláudia me liga e diz, essa noite, vão apresentar um negócio em tal lugar. E eu disse para ela, eu vou para o estádio. E ela disse, eu gostaria que você me acompanhasse. E adivinha onde eu acabei indo? Dei de presente os ingressos. Ou seja, eu quero dizer, pessoal, não sei se vocês percebem, esse é um negócio feminista. Esse negócio acontece se a mulher quiser. Não riam, é sério. Esse é um negócio feminista. Quem é casado sabe, se você, se a sua mulher não quer fazer isso, você precisa encontrar uma estratégia para fazer com que ela queira. Entendeu? Não vai, não vai, não vai atasar na vida dela, nem irritá-la, nem encher com isso, que é pior para você. Certo? Faça com que ela se apaixone por isso. Agora, busque resultados. Ynaki Laranhaga diz em um arquivo de áudio que, que, como se chama? Jagger? Deve ser Dexter Jagger. Dexter Jagger diz no áudio, não é que a mulher não queira, é que tem pouco homem. Certo? Se sua mulher não quer, você tem que ter um ato de consciência e dizer, pronto, eu faço por enquanto. E respeita a decisão dela. Quando ela vir que você está obtendo resultados com isso, ela vai querer fazer. Está claro? Quando você chegar com um convite para a viagem, quando chegar, né? Quando você for reconhecido como Prata, você diz, meu amor, eu adoraria que você fosse o reconhecimento de Prata, que tal? E ela vai ver, bom, bom, terminei vendo o plano, uma história muito longa e tal, nos casamos em um lugar muito bonito, uma cabela particular, um local espetacular em Palmeira, um engenho de açúcar. Era o sonho de Cláudia, um casamento assim. Então, se fez realidade, Platinas 2013, nos qualificamos para Platina, mas por que eu venho com isso aqui hoje? Porque naquela época eu levava o negócio, falando do negócio, como eu estava tão bem economicamente no âmbito profissional, falando, não tínhamos problemas, eu pensei que já tinha conseguido, que já estava realizado, Cláudia também tinha o seu emprego, então, eu, o negócio, legal e tal, trabalhávamos de fato com o pouco que fazíamos, tínhamos nos qualificado a prata e ganhávamos dinheiro um mês sim, outro mês não, mas todo esse dinheiro do negócio era economizado, ou seja, isso porque não precisávamos dele, porque podia viver do meu... De fato, Cláudia, no ano 2000, ela acabou saindo do emprego e ficou, os ganhos do negócio substituíram o salário dela. Então, Cláudia, desde o ano 2000, quando nasceu o nosso filho, ela não voltou a ter o emprego, ela disse, eu quero ser mãe em tempo integral, eu quero ser mãe em tempo integral, e foi legal, né? Mãezona, de tempo integral, vou lhes contar uma história, minha mulher tem nove irmãos, foram doze, mas hoje são nove, eu já me encarreguei de três, não, 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 brincadeira, e ela é a menor, dá para imaginar, eu tenho sete cunhados homens, que medo, não, são legais, eles são de Manizales, certo? Uma família grande e tal, então, eu vou contar uma história rápida, a minha sogra, ficou doente no ano, ela teve um câncer nas vias biliares, pâncreas e tudo isso, em setembro, ou agosto de 2010, e a Cláudia vai e me diz, eu quero estar sete por vinte e quatro com a minha mãe, apesar de que visitávamos ela todos os dias, e não deixávamos que faltasse nada, Cláudia quis ir viver na casa da mãe, para cuidar de tudo o que ela precisasse, além de uma enfermeira que contratamos também, está claro? Então, se você tem um emprego, você pode fazer isso? Pode pagar uma enfermeira, não digo que não, mas não pode cuidar da sua mãe, incrível, é ou não é? E graças a esse bendito negócio, Cláudia pôde fazer isso, e os meus nove cunhados, nenhum deles, e eu digo, e a Cláudia, os médicos disseram que a mãe teria seis meses de vida, viveu dois, uma das minhas cunhadas, de quem eu gosto muito, e eu não a julgo, entendam? Ela vive fora do país, então, a minha cunhada disse, não, eu vou em dezembro, vou pedir uma licença e não sei o que, vou organizar tudo para ir em dezembro, estar aí com a minha mãe, mas, infelizmente, ela faleceu em novembro, imaginem a dor da minha cunhada, não conseguiu ver, não pôde vir ao enterro da mãe, estava sem ver a mãe fazia 15 anos, estando fora do país, isso é o que acontece com muitas pessoas que estão fora do país, porque não são livres, Claudinha era livre, né? E esteve com a mãe, ela pôde estar ali com ela, nesse ano, tínhamos uma viagem de negócio, íamos a um cruzeiro, e Claudinha disse, eu, eu não vou, eu quero estar com a minha mãe, certo? É bom ter essa liberdade, não é? Dizer, não, meu amor, eu não vou ao cruzeiro, porque eu quero ficar com a minha mãe, este negócio vai nos permitir que viajemos tudo o que queremos, então eu vou um outro ano, em breve faremos outro cruzeiro, mas se você tem um emprego, e o seu chefe manda que você viaje, o que você diz? Não, é que eu não vou porque eu da minha mãe, o que ele diz? Vejam o que aconteceu com o Pili, é isso, pessoal, não temos consciência disso, então, damos migalhas ao negócio, quando resta um tempinho, quando eu não estou muito cansado, ou seja, migalhas para aquilo que pode nos deixar livres, enquanto você não entender isso, vai brincar com esse negócio, nós, nesse momento, brincavamos um pouquinho, e agíamos mais por motivação, então, rapidamente eu vou contar o que aconteceu, porque o tempo está acabando, como eu era fanático pelo futebol, um dia, dentro do negócio, me disseram que eu precisava fazer um painel dos sonhos, quem nunca fez um painel dos sonhos? E você pendura os sonhos, né? Então, eu não estou dizendo... Então, naquela época, como eu era fanático por futebol, eu coloquei no painel dos sonhos que eu queria conhecer os cinco estádios mais importantes do mundo para mim. Eu queria ir ao Santiago Bernabéu, ao Camp Nou, à Bombonera, ao Maracanã, ao Estádio Azteca, e ao Wembley. Para mim, esses eram cinco estádios de futebol, certo? Então, a Emo diz, a Emo diz, viagem de liderança a Emo em 2013, Madrid, Espanha. Ah, Espanha, Madrid, o que tem em Madrid? O Santiago Bernabéu. E a quatro ou cinco horas, está o Camp Nou, do Barcelona. E eu disse, nossa, que legal, e que a Emo me pague a viagem? É por motivação, entendem? Por motivação, a gente pode chegar à platina motivado. Então, eu fui à minha linha de patrocínio, pensamento de empregado. Fui à linha de patrocínio e digo, Guide, Aide, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ir à Espanha? Você ouviu quando as pessoas dizem isso? Quanto é o mínimo que eu tenho que ganhar? Qualifique-se a platina, acumule 20 mil pontos e pronto, pronto. Vamos lá. e começamos a trabalhar. Não a partir da consciência, mas motivados pela viagem e qualificamos. Então, fomos em 2013 para a Espanha. Olha, eu estou aqui com o Maurício em um castelo por lá, certo? Em uma praça de Madrid. Aide, Guilherme, uns amigos aqui. Eu estou com o Caliche. Esse é o Caliche. Vocês conhecem? Camp Nou, Segovia, neste palácio que foi onde a Rainha Isabel entregou as joias a Colombo, quando tal. Então, fomos para a Espanha. Nessa viagem, chegam e dizem, Seminário de Liderança EMO em 2004. Eu acho que disseram, Panamá. Bom, lá não tem estádios. Certo? Então, eu disse, ah, não, então não tem estádios. O que aconteceu? Eu não me esforcei esse ano. E tal, então, como agia por motivação, agia por incentivos, certo? Agia por incentivos. Então, não aconteceu? nada nesse ano. No ano seguinte, a EMOE diz, Seminário de Liderança EMOE 2005, Buenos Aires. Ah, o que tem em Buenos Aires? A bomboneira. E eu disse a bomboneira. Pois vamos a bomboneira, certo? Então, nos qualificamos nesse ano para a platina, novamente, e fomos para a Argentina. Estivemos nas cataratas do Iguaçu, as cataratas, vejam, dançando tango, pessoal. eu não coloquei fotos da bomboneira, mas estivemos lá, 2005. Estando lá, estando lá, dizem, Seminário de Liderança EMOE 2006, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que tem no Rio de Janeiro? Maracanã? E eu disse, Ah, poxa, que legal, eu ainda não conheço Maracanã. Sim ou não? Pura motivação. Agora, tenho pena de mim, olha eu ali, todo motivadinho, eu ganhava os meus, os meus, é, mas, tudo era assim, dependendo de onde fosse a viagem, eu, é como eu disse agora há pouco, e quem vem à reunião, e quem vai dar o seminário, e quem vem a, quando atuamos com níveis de consciência, não importa quem vai à reunião, eu trago os meus convidados, eu sou profissional disso, eu tenho material, afinal, entrego os arquivos de áudio, marco a reunião, não importa quem vem aqui. Certo? Eu quero que eles vejam o ambiente, conheçam os meus parceiros, certo? Mas, aconteceu algo interessante. Acontece que chegaram, e me disseram, em junho de 2006, Franklin, não imaginamos essa empresa sem você, mas, a partir de amanhã, vamos ver como é sem você. Certo? Me demitiram, depois de 12 anos na empresa. Bom, como eu tinha o sistema na minha cabeça, não me torturei, não fiquei, ah, eu dediquei 12 anos, não, não, não. Como eu tinha, eu ganhava muito dinheiro, tinha boas economias, muito boas economias, certo? Lembram que eu disse que os ganhos do negócio, nós economizávamos tudo, tudo que entrava, entrava um bom dinheirinho. Então, eu estava bem, mas, no final eu disse, atenção, todos, especialmente os convidados, a definição de riqueza não é quanto você ganha, isso não é o que te deixa rico. O que te deixa rico, é quanto tempo você pode manter o seu nível de vida, sem a sua fonte de renda principal, quando ela acaba. Pense um momento nisso, é só um exemplo. se nesse momento, a minha fonte de renda principal, pense em um emprego, um negócio desaparecesse, quanto tempo eu poderia manter o meu nível de vida, quanto eu tenho no banco para poder continuar morando onde eu moro, para que os meus filhos continuem estudando onde estudam, ter as dívidas, as contas, quanto tempo? Tem gente que consegue 15 dias, né? E a gente diz, meu Deus, já aconteceu comigo? Eu tinha dois longos anos, ou seja, eu podia ficar em casa, sentado, e viver dois anos com o que eu tinha poupado. Não era grande coisa, mas dentro da média, na Colômbia, era bom, não é? E não vivíamos mal. E o filho estudava em um colégio particular, bilingue, em Cali. O nosso carro, o apartamento, sim, sim, dá para entender? Então, eu estava tranquilo e pronto. Dois anos. Bem, desempregado e tudo. Bem, eu queria conhecer o Maracanã. Houve momentos difíceis nessa viagem. Realmente, quando estivemos lá, houve coisas que realmente não me agradaram muito, certo? Porque, vejam, por exemplo, viram? Tive que tirar essa foto com uma garota. Tem um amigo meu que, essa foto quem tirou foi a Cláudia, então não tem problema. Cláudia foi quem insistiu que tirasse. Me insistiu que me la tomara. Tem um amigo meu que disse que o meu sorriso ainda não saiu do meu rosto até hoje. E ao final, eu disse obrigado, e ela me disse, de nada. Mas não, é brincadeira. Então, pessoal, bom, eu não tinha, eu não tinha muita inteligência financeira. Eu fiz o mais fácil aqui. Eu peguei toda a minha indenização, meu fundo de garantia, minhas economias, toda a grana, e comecei um negócio familiar, com um parente meu. E ele me pagava juros, não juros exorbitantes, imagina. Mas com o que ele me pagava de juros, eu com isso podia pagar o condomínio, o colégio, certo? E os ganhos da Emo, e continuavam. Bem, a questão é que um dia eu chego para visitar a minha mãe, eu morava em Cali, eu chego a Palmeira, esse familiar é o meu irmão, ou seja, meu único irmão. Eu entreguei todo o dinheiro ao meu irmão. O meu irmão era o comerciante, tinha uma discoteca, e ia muito bem com ela. Eu sempre vi o meu irmão andando assim e tal, certo? Com aquele monte de notas, e sempre cheio de grana e tal. E acontece que um dia, ao visitar, um domingo, ao visitar a minha mãe, ela me diz, seu irmão foi embora e deixou esse envelope. Ele me deixou um envelope. Foi legal, porque foi organizado. E me deixou um envelope, me deu uma carta, onde... Eu digo isso porque a gente já superou isso. E por que eu estou contando isso? Porque eu quero que vocês entendam algo aqui. Então, o meu irmão vem e diz, irmão, tal, a situação é essa, e eu vou embora. E foi. Foi embora, certo? Graças a Deus, não se suicidou, ele foi embora. E ele me diz, essas são todas as pessoas a quem devo dinheiro. E isso somava milhões. Todo o setor financeiro estava lá, todos os bancos. Mas o problema não eram os bancos, o problema era a dívida de rua. Havia agiotas, esses que chamamos de sanguessugas. É assim que se diz? Essa gente é perigosíssima. E tinha essa lista toda lá, então, um ponto de inflexão. Ou seja, uma falência familiar. Imagina, essa gente nem me conhecia. Eles nem sabiam, alguns deles, que meu irmão tinha um irmão, ou seja, eu. Quando meu irmão foi embora, e esse povo todo veio tocar a campainha, por quem que eles procuravam? Pela minha mãe. Sim, porque a minha mãe eles conheciam. Então, começaram a procurar a minha mãe, cobrar dela. Então, minha mãe acabou ficando doente por causa da pressão, certo? Então, chegou um dia em que a situação ficou de tal maneira que eu disse a Claudinha, Clau, isso, isso está impossível. Eu vou ao advogado, tínhamos um advogado, e conto toda a situação, tudo, 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 tudo. E ele me disse, numa quinta-feira, venha na segunda, eu atendo e digo o que fazer. Eu saí mais contente esse dia. Eu digo, porque o advogado vai me dizer, com todo o respeito pelos advogados. então eu chego na segunda ao doutor e digo, doutor, e aí? E ele me diz, isso é verdade, pessoal, é real. O advogado me disse, Franklin, você tem um visto? E sua mãe, o seu filho, eles também têm visto? Eu disse, sim, temos visto o americano. E ele me disse, esta mesma tarde vocês têm que ir embora do país. Essa foi, com todo o respeito pelo advogado, mas a situação era tão complicada que ele me disse, você tem que se mandar, irmão. Você não dura uma semana aqui em Palmeira? Imagina se alguém diz isso a você. Mas, graças ao programa de formação, à associação, olhem, tem um livro que se chama GoPro, alguns de vocês o conhecem. E nesse livro, diz que você termina sendo a média das cinco pessoas com quem mais se relaciona. O livro diz isso. Nesse momento, apesar de que não éramos muito assíduos na construção do negócio, nem nada, nós não perdimos nada da associação. Eu me reunia com diamantes, com esmeraldas, certo? Eu estava sempre lá, ouvindo os arquivos de áudio, lendo os livros, e uma das coisas que eu havia entendido é que, o que falamos agora há pouco, você precisa assumir a responsabilidade, não pode culpar ninguém. Eu não julguei meu irmão, não xinguei, nada. Eu nunca tive um sentimento negativo com ele. Então eu disse, não, eu aprendi que, o que eu aprendi com isso? É aí. Martin Luther King dizia, a melhor forma de medir um homem não é pelo que faz em momentos convenientes, mas sim pelo que faz nos momentos de desafio e controvérsia. Você é tão grande como o tamanho do problema que derruba você. Certo? Eu conheço. Olha, se você está sentado aqui, tomara que não, mas se você está sentado aqui, está passando por situações financeiras difíceis, está quebrado, ou seja, tem situações ou conhece alguém que, tranquilo, certo? Eu posso dizer que se você alimenta, ou seja, se você leva o seu nível de inteligência financeira, emocional, você com isto, com esse negócio, você pode resolver isto. Porque eu posso confirmar isso. Se você está passando por um deserto nesse momento financeiro, você pode resolvê-lo. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Então eu disse, eu não vou embora, eu não vou fugir. Eu fui lá, negociei, parei na frente das pessoas e me encarreguei da discoteca. Lembram da discoteca? E terminei eu mesmo enfiado na discoteca todos os dias. Sexta, sábado, domingo. A discoteca funciona só nos fins de semana, até as três, quatro, cinco da manhã. Tinha dias que eu amanhecia numa delegacia, porque tinha tido uma briga lá fora. E como eu era o dono e administrador, tinha um batido num garçom ou o garçom havia batido em alguém. Eu tinha que ir lá, eu, às cinco da manhã. Mas eu nunca, nunca, reclamei disso. Certo? Eu tinha entendido, nesses programas de formação, que a pergunta quando alguém está passando por momentos financeiros difíceis, não é, ai, por que eu sou tão bonito, tão certinho, não faço mal a ninguém, eu... não, 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 Eu havia aprendido que a pergunta não é porquê e sim pra quê. Eu me lembro muito bem. Quatro e meia da manhã, eu em uma delegacia em um bairro perigosíssimo em Palmeira e eu dizia, meu Deus, o que você quer me ensinar? Mas algo era. Eu tirei minha mãe do problema, eu disse a todos que se entendessem comigo. Viemos pra cá, vendemos o apartamento, o carro, tiramos o filho do colégio. Damas, eu vou falar com as mulheres agora. Ainda restam 10 minutos, eu vou falar com as mulheres. Cláudia já era dona de casa, havia 10 anos, o seu próprio apartamento, tudo, a dona. E que um dia o seu marido venha e diga, meu amor, vamos mudar pra casa da minha mãe? Olha a cara que vocês fazem. Sim, terminamos morando em um quarto na casa da minha mãe, um quarto pra nós e um quarto pro Santiago. Sem carro, sem, sem nada dessas coisas que nos apegamos a essas coisas, né? E achamos que a vida acabou. Imagina, a gente esquece o celular em casa e já se desespera. Incrível. Levam o carro embora, a moto, isso vira um... Temos que nos soltar, temos que desapegar dessas coisas. Certo? Então vamos morar com a minha mãe. Claudinha nem tinha, apesar de que ela e minha mãe, por sorte, tinham uma boa relação, sempre tiveram uma boa relação. De todas as formas, não era a casa dela e às vezes a Claudinha não abria nem a geladeira e a minha mãe dizia, Cláudia, olha, não, né? Quatro anos, meu amor, né? Quatro? Quatro. Sim? Quatro anos na casa da sogra. Medo. Sim ou não? Não, minha mãe. Então, Mario Orsini, uma vez eu ouvi, estar falido é temporário, ser pobre pode ser eterno, são duas coisas diferentes. eu estava quebrado, não era pobre. Entendem? Eu estava quebrado, mas eu não era pobre. Aqui. Eu vou até os meus diamantes. Ah, bom, fomos a um evento. Esse, não, esse aqui já foi. Né? Mario Orsini, duplo diamante, diz que estar quebrado é temporário, ser pobre pode ser eterno. Eu conheço gente pobre e conheço gente quebrada. São duas coisas diferentes, concordam? Junho de 2008, decisão Esmeralda. Vamos a um seminário e tal, em Cali. Eu vinha, bem, havia feito uma quantia, pois o negócio ali e tal, obviamente, durante esse tempo, eu estava tão ocupado com a discoteca e tudo. Não é que tenhamos descuidado do negócio, mas não prestava atenção. Estando no nível platina, não se pode afrouxar um negócio assim. Um platina tem que estar e com tudo isso, o negócio dava e tal, mas bem, não voltamos a saber das viagens de liderança, não nos interessavam, eu queria resolver coisa e tal, então, tomamos a decisão depois de um seminário, houve uma palestra de liderança, o palestrante nessa palestra, o palestrante chega e diz que vai contar aos platinas. Eu era platina, certo? Se lembra? então chega o palestrante e diz que os platinas neste negócio são classe média. E eu, a classe são, ou seja, eles não ganham o suficiente para se permitir os privilégios da classe alta e tampouco ganham tão pouquinho para ter as privações da classe baixa. São assim os sanduíches. É meio como pedra, viram? Então, o homem chega e se aproxima de mim porque ele tinha pedido que não gravassem a reunião porque ia dizer coisas fortes. E quando alguém pede para a gente não fazer o que a gente faz, e ele me flagrou, na época não existiam todas essas, o telefone que a gente levar no bolso e grava, as coisas eram aqueles gravadores. Ele percebeu que eu estava gravando e quando terminou a palestra se aproximou de mim e disse, campeão, você estava gravando? Eu disse sim. E ele, ok, mas não vai colocar isso na internet, isso é para vocês só. Sem problema. Fechado. E ele me disse, você é platina? E eu disse, sim, fundador. É claro. Não é a mesma coisa platina e platina fundador, né? E ele me disse, há quanto tempo é platina? Desde quando qualificamos? 2002, 2003, estamos em 2008, já são seis anos mais ou menos e eu respondi para ele, seis anos de platina, platina fundador. E vem esse diamante e me diz, um platina que depois de três anos não se qualificou para a esmeralda, é porque ele falta e me disse assim. Foi assim que ele me disse. Assim, assim, assim. É porque ele falta. Ah, isso me atingiu em cheio. Espero que haja alguém aqui que sinta o mesmo. Sim. E eu saí nem sequer motivado. Eu saí petrificado. Certo? E ele dizia, vai ver. E eu disse para ele nesse dia, no ano que vem, eu vou ser esmeralda. E ele me disse, te vejo em homecoming. Assim me disse. E eu, ó. Então, saí dali, tomamos uma decisão. Eu me reuni com Maurício, Lara, com a Baluz, os diamantes, tá, tá, tá. E Maurício e a Baluz chegam e me dizem nesse momento. Olha, Frank, o que falta para você... Vejamos. O que eu quero dizer a vocês com isso? Se você vai e pede um conselho para a sua linha de patrocínio, por respeito a sua linha de patrocínio e por respeito a você mesmo, se vai pedir um conselho, pelo menos faça o que te dizem. Eu estava há anos sendo assessorado, mas saía e fazia outra coisa. Certo? Eles me diziam, pá, 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 e eu saía e fazia o que me dava na telha. Fazia eles perderem tempo ou não? E perdia o meu tempo. Pela primeira vez, eu fui e disse a Maurício Lara e ao Baluz Gonzalez, pela primeira vez, eles disseram, pela primeira vez, meu diamante, vou ouvi-lo. Eu preciso, essa é a situação? Tá, 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 vejam a data, atenção, eu quero que não percam de vista isso, junho, estamos em abril. E vai, vai, fui. Então, eles chegam e me dizem, vá à convenção, uma das coisas que tem que fazer é isso, tá, 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 e vá à convenção nos Estados Unidos, ao homecoming, nessa época. Eu digo, mas eu tô quebrado, como que eu vou pra... Mas quando você deve muito dinheiro, muitos, muitos, muitos milhões, dois milhões enfiados ali, não dá nem pra perceber. Dois milhões a mais, dois milhões a menos, não dá nem pra notar, certo? Então, eu procurei uma amiga de uma agência de viagens e disse, me vende uma passagem pra Miami, nem sequer Orlando, eu quero mais barato. Saí às oito da manhã de Cali, sozinho, não pude ir com Cláudia. Cali e Miami são três horas de avião, certo? Três horas e meia. Saí às oito e meia da manhã de Cali e cheguei a uma da manhã em Miami. Parecia que tinha ido de ônibus, a pé ou sei lá o quê, certo? Era Cali, Cali-Bogotá, Bogotá-Panamá, Panamá-São José, ou seja, era uma charrete, um ônibus. Mas era o mais barato que tinha no momento, certo? Então, a foto que vem a seguir, isso foi em setembro de 2008, no aeroporto de Miami, certo? Aí, com a minha malinha, eu dormi num aeroporto, certo? Mas eu não estava me queixando, nada de, ah, coitadinho de mim, eu estava ali feliz, porque eu sabia que eu ia me qualificar. claro, não tinha nenhum problema, eu não tinha como pagar um hotel naquele momento, 70 dólares que custava a diária do hotel perto de Orlando, para mim era muito dinheiro. Então, eu perguntei, posso dormir aqui? Sim, mas não descuida da mala, não por conta de roubo, mas é porque se você deixar ela por aí, vão pensar que é uma bomba. E o que eu ia fazer com a mala? Eu e essa malinha, vocês, eu tenho outra foto, infelizmente, essa aqui não sai muito boa, eu tenho aqui e o que eu tenho na mala são livros. Livros. e tinha fitas de áudio mergulhando de cabeça, me capacitando, não me motivando, mas me capacitando, me capacitando, tá, 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 tá. Eu vou, escuto, atenção rapazes, eu vou, escuto, Cláudia, minha mãe e Santiago. Meu filho nasceu no ano 2000, ou seja, tinha oito anos. Então, em junho, eles disse, me deem um ano, um ano e eu vou tirar a gente desse problema, me deem um ano, certo? e disse a Santiago, filho, sua mamãe e seu papai vão construir o negócio. Tá, 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 vai haver noites que você vai chegar e papai e mamãe não vão estar. A sua tarefa, o que eu peço a você, é que quando chegar do colégio, coma sua comida, obedeça a sua avó, escove os dentes, faça a lição, as suas orações e vá dormir às oito e meia da noite. Esse vai ser o seu compromisso com o papai e a mamãe. E eu te prometo que em um ano, em setembro do próximo ano, eu vou te levar à Disney. Te prometo isso. Você acha que depois de fazer essa promessa, alguém ia ficar em casa vendo novela? Tá, teria que ser alguém sem caráter, algum... As crianças não se esquecem. Elas começam quando é setembro e quanto falta pra... E quanto... Certo? E eu sentei com eles, pedi à minha mãe, eu disse a ela, mãe, vou deixar algumas atividades da discoteca que me ocupam muito tempo. Só por um aninho, mãe. Encarregue-se disso, você, e eu vou mergulhar por inteiro, porque com o que ganharmos de dinheiro, eles dão umas recompensas, dão ainda, outro dia fomos buscar esse ano quando... Eu digo uma coisa, eram quase 160 milhões de pesos, só em recompensas. Só em recompensas. Então eu tomo a decisão em junho. Certo? Não esperamos agosto. Vejam bem, estamos em abril, para os empresários eu quero dizer isso. Eu sei que alguns possivelmente não alcançaram suas metas de março. E o erro que se pode cometer empresários é desistir nesse momento. Cláudia e Franklin decidiram em junho, junho, julho, agosto. Quando começamos o ano fiscal, nós já estávamos a todo vapor, certo? Não é o mesmo se você já... Se isso fosse uma corrida, certo? E você já vem no embalo, suponhamos que seja 31 de agosto. 31 de agosto e você está em junho. Você já tomou a decisão, a dinâmica do trabalho e você vem... Quem chega? O que está aqui parado esperando o 31 de agosto para disparar? Quem tem maiores possibilidades? Aquele que já vem no embalo, certo? Não deixem escapar, rapazes. Há aqui empresários e eu falo aos convidados, estruturem que estes são meses para semear. E nós, neste ano fiscal, colhemos tudo o que havia, tudo, certo? Esmeralda, Safira, Safira fundador, Platina, Q12... E era... Era uma grana. Vamos? Não desistam nesse momento. Não vão desistir. Ao contrário, é o momento para mergulhar com tudo. Então, homecoming e tal, nós fomos... Olha, era setembro de 2009. Que conhecimento de esmeraldas. olhem, olhem o garoto aqui. E aí está Santiago no pé do pau. Sim? Vendo os pais cumprirem sua palavra. Sim? Vocês percebem que nesse negócio e na vida sempre dissemos que o exemplo não é o único. Perdão. Não é o mais importante, é o único. De criança, eu... Em setembro de 2009, pá, fomos para a Disney e tal. Ele... Está feliz? E eu também. Olhem para ele. Olhem. E quero contar a vocês... Tenho dez minutos, né? Dez? Eu quero contar que nesse ano da corrida da esmeralda... Não tenho ideia. Um dia chegou um familiar nosso e Santiago estava também e um amigo meu tinha ido me procurar e não tinha me encontrado porque eu estava apresentando o plano. Então, meu amigo estava ajudando Santiago a fazer as lições. Santiago, é nome do meu filho. E aí, esse familiar meu, nosso, quando viu isso, disse... Que é o cúmulo. Como assim? Que um amigo ajudasse a fazer a lição quando isso deveria ser o papel dos pais. E quando não... Bem, isso foi um rolo. Então, eu me lembro de ter dito a essa pessoa. Olha, agradeço muito a sua preocupação. Eu te considero muito. tá, 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 tá. Eu disse... Você vai me ajudar a pagar as dívidas que eu tenho? Vai me acompanhar para eu falar com o povo a quem deu o dinheiro? Vai me emprestar o seu cartão de crédito para eu fazer um adiantamento e para eu pagar o que eu tenho que pagar? Vai pagar o colégio do Colégio de Santiago? E disse não. Pois então, fique caladinho. Com todo o respeito. Tá? Com todo o respeito. Se você não coloca comida na minha mesa com todo o respeito não tem direito de me dizer o que eu devo fazer. Certo? Você não sabe. Isso foi um rolo. Ele ficou bravo comigo. Mas um ano depois, depois que qualificamos para a Esmeralda no Facebook, ele me escreveu. Eu tinha certeza que conseguiriam. Me sinto orgulhoso de verdade. Que lindo, né? Legal, legal. Mas as pessoas não vão entender porque você vai... Olha, uma vez eu escutei Lourdes Henrique dizer se você quer ter um estilo de vida que a maioria das pessoas nunca poderá ter, terá que fazer as coisas que a maioria nunca vai querer fazer. Certo? A maioria das pessoas não vai querer fazer isso. Mas você sim. Então vai poder ter resultados. Então veja, a gente foi para a Disney. Bom, já viram. Essa aqui é a parte da equipe. Uma festa que tivemos nos anos 60. Viagens com Claudinha. Olha, essa é a Cláudia. Vem? Toda executiva falando num palco. Sim? Toda executiva. É linda, né? Toda executiva falando num palco e tal. Dava palestras e tudo isso. E ainda é mãe em tempo integral. Filha em tempo integral. Irmã em tempo integral. Está claro isso? Cláudia e eu hoje em dia nos tornamos um referencial de nossas famílias. E eu não digo isso por ego. Na família de Cláudia e na minha ninguém se mexe sem que... Ou seja, sempre nos ligam para consultar. Oi, esse senhor, olha aqui, que tal, o que vocês acham? E nós somos os caçulas da família, entendem? Você conquista o respeito da sua família quando faz as coisas bem. Obviamente. Hum? Quando faz as coisas bem. Então, aí está a Claudinha. Essa é a família da Cláudia nos Estados Unidos. Olha, aqui eles não estão pechechando nada. Estão indo a um café da manhã em um restaurante que nós pagamos. Pagamos os estudos dessa garota. É uma sobrinha da Cláudia daqui da Colômbia. A mandamos estudar nos Estados Unidos quando dos Estados Unidos deveriam mandar para cá. Mas não importa. Santiagoito, isso é Nova Iorque, Centro Parque, um dia, o Big Mac, um dia vamos passar no Natal. Orlando, Nova Iorque, a neve, isso é o Centro Parque em Nova Iorque, isso é Punta Canas em 2009, isso é Cancun, quando estivemos em Cancun, isso é o ano passado em Punta Canas, com o nosso triplo diamante em Punta Canas no ano passado. Agora em pouco estivemos lá. Santiagoinho, desde essa época já foi umas quatro ou cinco vezes para a Disney, entende? E já pudemos ir à Disney? Eu já o tinha levado à Disney com salário de engenheiro, então isso não é um passeio que... Quem aqui já foi à Disney? Alguém já foi? A maioria das pessoas vai à Disney, nem todas, mas a maioria. Eu tenho amigos meus do banco que foram, mas o que eles fazem? Eu não estou julgando, tá? Simplesmente eu falo porque é assim, então eles pegam sanduíches e água e colocam nas bolsas porque lá dentro é muito caro. Sim? E vão e fazem tudo três parques num dia, ou seja, não conhecem nada. Eu já tinha feito viagens assim. Quando nos qualificamos a Esmeralda, eu disse, que parque você quer? Um dia para um parque, outro dia para outro parque, comemos no spa, para que carregar uma mala com sanduíche e água? Não, 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 não. Ou seja, com flexibilidade, não é arrogância, entende? Depois que passamos essa situação, um dia, eu lembro muito bem, a Cláudia vem para mim e diz, ela me liga, as mulheres são muito inteligentes, né? Ela chega para mim e me diz, meu amor, estou aqui na Unicentro, em Cali, e quero comprar uns sapatos. Ela adora. Quero ver uns sapatos, isso e aquilo, e eu disse, claro, compra. e eu acho que ela já estava com eles na sacola, né? E me fez acreditar que a decisão era minha, mas enquanto isso, quando chegou a noite, ela tinha comprado seis pares de sapato. Que coisa, eu me casei com uma centopeia? Um homem tem três pares e ainda diz, não dá para consertar? Né? Não é? Vai para tua mulher e diz para consertar os sapatos para ver o que acontece. Não é verdade? Um homem manda consertar. Mas o que eu estava dizendo? É liberdade, entende? É liberdade de, não é arrogância, é liberdade, certo? De poder ter certas coisas. No ano passado, nós fomos, depois do Mundial, fomos para o Rio de Janeiro. Essa aqui é a minha mãe. Vimos com minha mãe, Santiago, outra vez ali, por ali, um irmão da Cláudia. A gente passeou bastante pelo Rio de Janeiro com Santiago, fomos passar férias, estivemos 14 dias lá no Rio de Janeiro. Isso aqui foi em Punta Canas no ano passado, no Hard Rock, um super hotel, rapazes. Este ano, Disney, pronto, se você não se qualificou, não importa, tranquilo, tá? Continua construindo o seu negócio que as viagens vão chegar. Vão ser uma consequência, tá? O que resta? Já não há estádios, mas já não construímos o negócio por motivação. e estivemos ali, um dia fomos andar nesses carros que pulam, entram na lama, tudo isso, com Claudinha, nossos diamantes, o Guilherme e a Aide. Estivemos em La Carrera, aí e tal. Então, isso, que bacana. Uma jacuzzi. Digo, se eu não tivesse feito esse negócio, talvez eu tivesse que ver isso. É melhor isso, sim ou não? Mil vezes, sim ou não, rapazes? Melhor mil vezes. Aqui tem alguma dama a quem estejam devendo uma lua de mel que ainda estejam devendo uma lua de mel? Olha aí, umas mãos levantadas, sim ou não? Rapazes, aqui dá pra pagar a lua de mel de todos os anos, dá pra levar onde ela quiser. Todos os anos uma viagem internacional, uma quantidade de coisas, é uma vida que não muda, é uma vida que se transforma. Estão me entendendo? Mas tem que focar no aqui e agora. A meta vai chegar, os resultados vão ser uma consequência de fazer o trabalho aqui e agora. Já! Vocês têm reunião na terça, eu vi. Agora tem reunião na terça. Então, foque hoje mesmo, amanhã mesmo, em promover essa reunião e ter muita gente aqui na terça, muitos convidados. Vai ter um seminário no mês que vem, foque em trazer muitos convidados ao seminário. Não porque eu fui o palestrante hoje, mas aqui entre nós, quem não gostaria de ter mais gente e sua nesse evento de hoje. Né? Acontece com todos nós, eu também em Cali, digo o tempo todo, devia ter promovido mais, certo? Então promova já, que no próximo mês, no seminário, não caiba todo mundo aqui, que tenha gente de pé. E tudo isso para poder que o sistema trabalhe para você. Não se desgaste querendo ser o sistema, você falando tanto. põe o sistema para trabalhar, certo? Então, sim, está claro isso, né? Então, finalmente, com a Cláudia, olha, eu sei que esse não é o melhor seminário que vocês tiveram hoje, mas o que eu posso dizer é que foi de coração. Foi algo que com com o Claudinha, com o Claudinha, temos um princípio de vida e é sermos úteis. Eu comentava com alguém, eu não sei se eu já disse, eu não tenho uma organização aqui, o Maurício me liga, o Mauro me convida para esse evento e eu digo, Mauro, se você acha que eu posso ser útil, eu vou. E esse é o nosso princípio de vida, ser útil. Seja útil, certo? A sua sociedade, a sua família, a sua... Sempre nos esforçamos não em brilhar, mas em ser útil. Seja útil para a sua equipe, para os seus filhos, para a equipe, não só para a sua, mas para todos. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.